E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez, é rapaziada, nós vamos fazer uma reação aqui que saiu atualização, é isso mesmo, saiu atualização lá na ganga pra gente aqui do Brasil ainda não saiu, deve estar chegando amanhã, então ó, brota aquele like, se inscreve no canal marca aquele sininho porque o couro vai comer, repara aí rapaziada, tá custando 8 mil pérolas, ali tá tudo infinito, ouro infinito, pérola infinita gemas infinitas, o camarada tá utilizando um modzinho ali pra poder jogar com essa criatura aí, boladona aí ó, rapaziada, repara aí que o bichão tá como, tá lindo demais, tá ó, porra, cabuloso, eu quero ver na gameplay como ele que se faz cara, o corpo dele ali, cara, vai passando ali, tá vendo ali, uma luz rosa, uma luz vermelha, que da hora e o camarada tá ali já upando tudo galera, tá, que o dinheiro infinito já upando tudo tá, eu não aconselho vocês utilizarem mod, tá, que pega a graça do jogo né, que tem, qual é a graça de você ter tudo sem esforço nenhum, tá rapaziada, a primeira semana pode ser gostosinho, mas depois você enjoa da parada rapaziada, e para de jogar, então vai na raça igual o tubinho aqui, tá vou tá deixando na descrição também o canal dele aí, beleza, esquece que tá tudo do camarada aí vai tá na descrição, repara aí que ele tá com tipo uma conta do zero né, rapaziada vamos ver qual o mapa que ele vai jogar se fosse ele jogar no passinho no gelado né galera, onde ele vai jogar ali mesmo, tá vamos lá, vamos ver aqui ó, opa ficou de bola, tá, o poderzão dele repara que a tela dele, ele tá esticada pra cima, tá, tá um pouquinho esticada é aquele formato do telefone dele é o mesmo formato do meu, tá beleza, vambora aí ó, show de bola bichão, ó, ele deu aquela explosãozinha ali, utilizou aquele poder dele né beleza, já tá tomando a surra ali do, do tubarãozinho é e não há dúvida aqui, rapaziada vai deixando nos comentários o que vocês acharam aí dessa atualização aí e o bichão tá insano, mano, o bichão tá insano vamos lá, repara barulho não tá, rapaziada, que tá geral aqui na agonia aqui em casa aqui, mas vamos lá vamos lá que o couro vai comer eu quero ver aqui 5 minutinhos de alegria galera, 5 minutinhos, vamos ver vamos dar uma analisada na... olha isso galera, e rapaz não tem equipamento nenhum e o bichão não cai, moleque ele fica planando, olha isso que nem o bagulho do tubo se mexe ali, caraca, sensacional cara, também veio do espaço né galera, veio do espaço tem que, tem o que porra, tem que funcionar mesmo, mano olha isso ele é um coloridão né galera ele é coloridão explodiu aqui, ó, gostei essa explosão destrói as parede tá, rapaziada, pegou a baleinha ela deu aquela choradinha, né vamos ver se ele andando vamos ver ele andando ih, moleque aí sim, garoto aí sim é isso aí, rapaziada pega tudo, pega tudo aí que tem direito aí porque, vamos ver agora rapaz, só passou ali e pegou, hein eu quero ver uma febre de ouro cara, eu quero ver ele na febre de ouro pra gente poder ter uma ideia de como realmente funciona a criatura aqui, tá vamos embora show de bola isso aí beleza, aí ó febre de ouro, galera ó, febre de ouro dele aí rapaziada, é só ele passar perto das paradas que ele já destrói, mano olha isso aquela aura azul dele ali já detona tudo muito bolado, galera muito bolado mesmo olha isso tá louco, moleque ah, não, 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 não ele tem que comer agora ele tem que comer acho que é só na febre de ouro tá, rapaziada ele tem ele tem um olho em cima na cabeça é isso mesmo tá doido ele destruiu, cara tem uma paradinha aqui na minha cama ele destruiu o malandro viu ele como ele destruiu fácil demais e, rapaz ele tem três olhos três olhos tá doido tá louco rapaziada corre que sai atualização moleque caraca é muito bom mano o bichão aqui é muito bom mesmo boa isso aí rapaziada pega aí bonitinho bonitinho gostosinho suavezinho na nave galera suavezinho na nave aí, ó o bichão aqui tá como carne de pescoço pegou ali as paradas ali, ó só chegar perto tá vendo, ó só chegar perto boa febrinha de ouro já aumenta o poder tá, já aumenta o poder ela tá vendo explodiu, explodiu que isso, rapaziada o bichão tá nervoso, hein, galera o bichão tá nervoso cara, é é três olhos, mano olha isso, cara agora que eu fiquei tá encafifado, moleque ó, você viu de nível aí, ó tinha que aparecer ali em cima o nível, né, rapaziada tinha que aparecer ali em cima o nível ali mas tá maneiro não vou dar pausa, galera não vou dar pausa vamos estudando o bichão aí vocês deixam nos comentários o que vocês acharam pra quando chegar a atualização pra gente amanhã a gente vai vir como nervosão boladão, tá, ó já tá ativando um poderzinho ali, galera já tá ativando um poderzinho ali ó, tá vendo aí tem uns raios saindo, ó caraca, rapaziada é isso mesmo é só chegar perto não precisa comer não, malandro caraca é muito bolado, parceiro muito bolado curti, boa show de bola pegou uma geminha ali, ó tá aí, garoto tá aí, ó ó, pontuação tá baixa a pontuação não tô curtindo a pontuação ouro também tá baixo tem 4 minutos já de gameplay não sei se ele vai ter uma pontuação alta tá, rapaziada não sei se ele vai ter uma pontuação alta mas vamos lá vamos vendo aqui, ó alguém tá começando a gameplayzinha beleza ele tem muita vida pegou o megalodonte aqui com com água com farinha rapaziada, ó ó agora veio a febrinha de ouro show de bola aqui vem uma mega febre né, galera uma mega febre pra gente ver como é que ele sai na mega febre mas tá maneiro vambora, rapaziada ó brota aquele like molecada ihihihi ó, vamos ver ah, não não destruiu porque ele não ativou o poder pra destruir agora eu não entendi porque ele não quis ativar o poder tá cheinha ali chegou uma propaganda aqui rapaziada já tive que interromper aqui mas tá maneiro vambora vambora, vamos ver aqui como é que tá essa brincadeirinha aqui é, molecada parada aqui tá insana malandro tá insana é isso aí, ó boa, garoto boa vamos ver aí, ó 5 minutinhos de alegria rapaziada 5 minutinhos de alegria aí o bichão tá como tá insano, mano tá insanidade isso aí, ó vambora, ó caiu na bomba aquela ali não cai ih, ó lá tá passando direto, galera tá passando direto na bomba quando ele tá com o poder ativado ele é sentacional cara ele meio que copiou é o poder do Godzilla, né, galera do Meg Meggira, né Meggira ele copiou, tá rapaziada copiou, copiou aquele poder do Godzilla lá, copiou cansado, molecada olha isso como destruiu o helicóptero vamos ver aqui, galera vamos ver aqui, ó olha lá, o avião será que ele pega o avião não pega o avião tá então pega o avião vai morrer vai morrer vamos ver o que vai acontecer se ele morrer ele vai continuar ah, não vamos ver se ele morrer ah, ele tinha que morrer pra gente ver, né, cara aquele especial dele acho que ele nem desligou, cara na gameplay do especial tá, rapaziada não sei se também ele acompanhou, né pode ser de repente não acompanhou, né mas vamos lá, rapaziada vamos lá, vamos ver aí ó, saiu a atualização atenção, moleque amanhã tem vídeo, rapaziada amanhã vai ter muito vídeo tá aí, rapaziada pega aí, ó boa tapeca, ia, ia opa, 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 hein que isso, hein as patinhas dele parecem as patinhas de galinha, né rapaziada olha isso as patinhas de galinha o que ele quer fazer, cara eu queria saber o que ele quer fazer aqui, cara vamos ver olha, tentou passar pra lá já tá no limite não tem como passar cara, muito foda, galera ó, muito foda ele flutua aí já encerrou a parada ali, galera ele quitou ali vamos ver se ele vai encerrar o vídeo vai continuar, ó nível 2 o nível aqui vai muito rápido, tá, galera o nível aqui vai muito rápido beleza, ele encerrou aqui, galera então, ó brota aquele like aí valeu, tomo junto abração uê